Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, contra o fascismo e pela paz. Na rede, o Sassarico News, sarrando as notícias da grande mídia da semana. Mas antes de começar, eu quero agradecer a vocês a audiência que nos dispensam. E pedir, inscrevam-se no canal, deem like, compartilhem este vídeo. Ajudem, ajudem os canais progressistas na luta pela democracia e pela liberdade. Vamos em frente. É uma luta em glória, é uma luta gigantesca que nós estamos travando contra a plataforma neste momento. Ela não notifica. Aperte o sininho para ser notificado. Ela não distribui. Não é só o meu canal, são vários canais. Vamos juntos. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, prepara sua renúncia à pré-candidatura à presidência da república. Nem eu, nem ninguém no Brasil sabia que esse sujeito era candidato à presidência da república. Só ele viajou na maionese a cada uma. Bolsonaro tem sofrido para montar um palanque na Bahia. Isso me lembra a música de Dorival Caymmi. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. A Bahia é a Bahia. Chupa, Bolsonaro. Chupa que é de uva. Mas dificuldade de montar palanque, quem está tendo mesmo é Sérgio Moro. Uma régua de Maringá perdeu seu último grande palanque, como mamãe falei. Ele agora vai gritar, mamãe me ajuda. Arthur Duval, vulgo mamãe falei, desistiu, renunciou à sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Vai fazer uma falta, eu chego a chorar. E mais marcas de luxo, de grife, fecham suas lojas na Rússia. Também vão fazer uma falta. É impressão minha, minhas amigas e meus amigos, ou o BBB está dando mais audiência do que a guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia está perdendo audiência. O Ibope agora está na palavra Arthur. Arthur Duval, Arthur Aguiar. No mundo globalizado, as sanções do capitalismo norte-americano contra o capitalismo russo acabam sendo um tiro no pé, que o diga a distribuição de gás e o preço da gasolina. Quem está ganhando nesta guerra capitalista entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN é a China. Ling, ling, ling. Minhas amigas e meus amigos, quem lê ou assiste a mídia da Casa Grande fica com a certeza absoluta de que todos nós somos ucranianos desde o nascituro. Bolsonaro, que só fala caca, foi ele abrir a boca para Petrobras perder em ações 34 bilhões de reais. Falou em fertilizantes, que foi a Rússia buscar fertilizantes, mas nem precisava. O que sai de estrume pela boca dele, dá para abastecer todo o agronegócio brasileiro. E o PSB, depois de muito relutar, de fazer doce, a virgenzinha imaculada, acabou esnobando a federação e o PT. Vai caminhar sozinho. Numa boa, espero que se garanta, quem não pode comandinga não carrega patuá. Mas também um PSB que tem Tabata Amaral, com um pé em São Paulo e outro em Pernambuco, não podia dar outra coisa. Eu me deixei. Essa cassação de Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, já está virando piada. A mídia da Casa Grande anuncia, em letras garrafais, a maioria da Assembleia Legislativa de São Paulo é pela cassação. Peraí, 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 peraí. Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados, 48 se manifestaram pela cassação e 46 contra. Ou seja, basta que um oportunista destes, um destes canalhas, um destes corruptos, um fisiológico, um deputado qualquer, mude de posição que muda a posição da maioria. E aí não haverá cassação. Sérgio Moro quer indicar a presidente do Podemos como pré-candidato ao governo de São Paulo. Não, Sérgio Moro não quer nada. Querer é poder. Poder é uma coisa que Sérgio Moro perdeu desde que deixou o governo Bolsonaro para desgosto da Rosângela. O McDonald's, a Netflix, a Starbucks, a Pepsi, a Coca-Cola, fecharam as lojas na Rússia. Oh meu Deus, vão fazer uma falta. Aqui em Braga, Portugal, faz mais de um ano que a Starbucks fechou. Ninguém sentiu falta. Ninguém fala nada. Todos os portugueses, brasileiros, emigrantes, a população em geral continua tomando seu cafezinho, o chamado pequeno, nos bares e nas cafeterias portuguesas. Com a queda do uso de máscaras no Rio, São Paulo e outras capitais menos votadas, os camelôs estão desesperados. Preciso encontrar urgentemente um sucesso de vendas. Afinal, máscara vendia como água. Se é que a água vende tanto assim. Mas eu sugiro, que tal trocar as máscaras por bandeirinhas ucranianas? Adesivos e bandeirinhas, afinal nós somos ucranianos desde pequenininhos. É tanto diálogo e aliança que o Lula está promovendo com a direita que eu só quero ver se ele for eleito, como é que ele vai sair desta enrascada. Ou não. E Eduardo Leite admitiu que há chances dele sair candidato a presidente pelo PSD. O Leite? Esse Leite já azedou faz tempo. Os candidatos da chamada terceira via, aquele bando de derrotados que não sai de um ponto, dois pontos, quatro pontos, resolveram fazer uma reunião reunindo todos eles para tirar um candidato único. Seria o candidato dos perdedores. Que terceira via já era, realmente. E essa reunião de todos eles pode ter 100% de presença. Mas como diz o povo, 100% de nada é nada. Eu leio a notícia. Ex-chanceler alemão, amigo de Putin, viaja a Moscou. Ah. Trazendo para o Brasil seria alguma coisa do tipo Ex-major do Paraná, amigo de Bolsonaro, viaja a Aracaju. É isso ou não? Com todo respeito, é claro. Minhas amigas e meus amigos, quando um psiquiatra receita poesia para um paciente, é porque não tem mais jeito. A polícia prendeu quatro vereadores por ligação com a milícia. A recíproca seria verdadeira? A corregedoria prendeu quatro policiais por ligação com vereadores. O Ministério Público Federal fez o dever de casa ao denunciar deputados federais que extorquiam dinheiro de verba pública dotada para os municípios do qual são prefeitos. Levavam até homens armados para chantagear e para extorquir. O Ministério Público fez o seu dever de casa. Esperamos agora que a Câmara e os juízes façam o dever de casa deles. Por causa da mosca azul e de questões pessoais, Na Bahia, Jax Wagner e Rui Costa abriram mão de qualquer pretensão ao governo da Bahia. No lugar, indicaram o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, como boi de piranha para esta eleição. Jerônimo vai se tornar o herói do sertão. Quem se lembra desta série de sucesso na Rádio Nacional, Jerônimo, o herói do sertão? Tinha uma musiquinha que dizia assim... Quem passar pelo sertão vai ouvir alguém cantar de Jerônimo lutador. Lembram? Pois é. Boa sorte, Jerônimo! Merval Pereira assumiu a presidência da Academia Brasileira de Letras. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem pariu, Matheus, que o embale. Não ri. A construção do submarino nuclear pela Marinha do Brasil corre perigo. Mas não é só o submarino, não. A Marinha corre perigo. O Brasil todo corre perigo com este governo fascista e antipopular. O Papa Francisco, grande papa, demitiu das funções sacerdotais um padre de Limeira por abuso sexual. Abuso sexual é eufemismo da mídia da Casa Grande. Na verdade, foi pedofilia mesmo. E uma professora baiana foi condenada por declarar que todos os índios são gays. Diz que ela cantava. Índio quer apito, se não der pau vai comer. Essa aí é maluca de tacar pedra, como se diz na Bahia. O botijão de gás já está custando mais de cento e dez reais. Mas não tem problema, faz arminha que passa. Minhas amigas e meus amigos, o grande e impoluto Aécio Neves foi absolvido da acusação que lhe moveu o Ministério Público Federal de ter recebido 2 milhões de reais de propina do Joesley Batista. Lembram dele? O Joesley Batista. Pois é, Aécio, afinal, foi absolvido. Foi feita justiça para este grande brasileiro, Aécio Neves. Só falta agora até um pedido formal de desculpas. Crisálida Viegas, o seu comentário sobre o que sofreu o pobre do Aécio. Ai, coitados. Aécio.